O Project 46, uma das potências do metal extremo brasileiro, está novamente sob os holofotes, mas desta vez não apenas por sua música explosiva. Com a recente saída de mais um baterista há poucos dias de sua aguardada apresentação no NotFast Brasil, o futuro do grupo parece incerto e repleto de mistério. Nos bastidores do Project 46, a rotação de bateristas se tornou um desafio intrigante. Mas por que exatamente tantos nomes passaram pelas baquetas da banda ao longo dos anos? A resposta é simples, o Project 46 não é para qualquer um. Suas composições, carregadas de técnica, arranjos complexos e uma velocidade insana no pedal duplo demandam músicos de calibre técnico inquestionável. E é isso que os fãs esperam, uma execução impecável, independentemente dos contratempos. Desde sua formação em 2008 por Jan Patton e Vini Castellari, o Project 46 construiu uma reputação sólida, tanto no Brasil quanto internacionalmente. O grupo começou como uma banda tributo ao Slipknot, inicialmente chamada de Croach, mas logo forjou sua própria identidade. Com o passar dos anos, suas performances em festivais de peso, como Monsters of Rock, Rock in Rio e Maximus Festival, consolidaram o Project 46 como um dos pilares do metal extrema. A banda já contou com bateristas renomados, todos conhecidos por sua técnica apurada e por serem referências no cenário metal. Entre eles, Gui Figueiredo, 2008-2011, Henrique Pucci, 2011-2016 e Beto Cardoso, 2016-2024. Cada um deixou sua marca, contribuindo para a sonoridade única que o Project 46 oferece aos seus fãs. A saída de Beto, em julho de 2024, chocou a comunidade do metal, mas a expectativa era alta para o seu substituto. Foi então que surgiu o nome de Bruno Santin. Um baterista talentoso, com histórico de grandes bandas de rock e metal, e também atual técnico de bateria do Sepultura, Bruno parecia ser o nome ideal para assumir o posto. Tudo parecia estar no lugar, até que mais uma reviravolta aconteceu. Em uma tarde de quarta-feira, 25 de setembro, poucos dias antes do Knotfest Brasil, o Project 46 anunciou a saída de Bruno Santin. O motivo? Uma tragédia pessoal. A mãe do baterista foi diagnosticada com câncer em agosto deste ano, e a já apertada agenda de Santin, dividida entre suas responsabilidades com o Sepultura, tornou impossível sua continuidade no Project 46. Essa saída abrupta, sem que Santin tivesse realizado sequer um show oficial com a banda, deixou um vazio crítico nas vésperas de um dos eventos mais importantes do metal mundial. Com o Knotfest Brasil se aproximando rapidamente, a pressão sobre o Project 46 aumentou. Eles precisam encontrar um substituto que não apenas esteja à altura do desafio técnico, mas que também consiga suportar o peso da expectativa dos fãs. No entanto, parece que há uma luz no fim do túnel sobre quem pode ser o próximo baterista da banda. O guitarrista do Project 46, Vinny Castellari, postou recentemente um vídeo enigmático nas redes sociais, mostrando o que parece ser um ensaio com um novo baterista. Embora nenhum nome tenha sido revelado oficialmente, esse gesto aumentou ainda mais o mistério em torno da identidade de quem assumirá as baquetas do Project 46. A grande questão permanece, quem será o novo integrante? Com poucos dias restantes até o Knotfest Brasil, os fãs estão ávidos por respostas e as especulações só crescem. Será que o próximo baterista tem o que é preciso para honrar a complexidade e a velocidade alucinante das músicas da banda? Esse dilema abre espaço para inúmeras teorias. O cenário do Metal Extremo é vasto, mas poucos bateristas têm a habilidade técnica necessária para acompanhar o Project 46. Deixe sua opinião nos comentários. Quem você acha que tem o potencial para assumir esse posto tão disputado e fazer jus à grandiosa história da banda? Enquanto aguardamos por essa revelação, fique de olho em todas as atualizações aqui no nosso canal. Se você é fã de bateristas incrivelmente técnicos e do Metal Extremo, inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade sobre o futuro do Project 46 e do mundo da bateria. O anúncio está cada vez mais perto e você definitivamente não vai querer ficar de fora. Tchau, tchau! 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 Tchau!